E hoje noite de festa, inauguração da Casa Orner, uma loja de móveis e decorações. Vamos conferir esse coquetel, vamos entrar. E eu estou aqui no coquetel de inauguração da Casa Orner, uma loja de móveis e decoração maravilhosa, no principal bairro de Jundiaí, principal rua, na Rua do Retiro, e um dos proprietários é o Fernando. Vocês estão de parabéns, uma loja maravilhosa, realmente assim, cada detalhe, cada ambiente, lindíssimo. E uma loja ampla, com vários andares, parabéns. Muito obrigado, Solange. Boa noite a você, boa noite a todos. Esperamos que vocês gostem bastante do nosso ambiente. Tudo foi pensado, planejado da melhor forma possível. Nossa empresa é uma empresa familiar, mas assim, a gente é muito comprometido em tudo que a gente faz. Temos um negócio que seria o transporte de cargas, a parte de móveis e decorações é o nosso segundo negócio. Mas assim, a gente prima muito pela qualidade do serviço, qualidade no atendimento. Isso é primordial, não é? Sim, com certeza. E assim, a gente vai procurar atender os clientes aí da melhor forma possível. Esperamos que o pessoal goste e venha nos visitar, sempre. Vamos falar um pouquinho, Fernando, do nome, Casa Orner. Vem do francês, é isso? Isso, a parte de decorar. Decorar. Isso. Um nome bonito, né? Realmente assim, bem pensado. E a ideia foi isso, como o Fernando disse, uma empresa familiar. Vocês vêm estudando, se planejando para esse negócio já há um bom tempo. Isso. Há mais de dois anos a gente vem estudando. Visitamos muitos fornecedores, principalmente no sul do país, onde é muito forte a indústria moveleira. E assim, a gente prima muito pela qualidade do serviço e a qualidade do atendimento. Então, o pessoal pode ficar totalmente feliz aí, que a gente vai fazer um bom serviço aí, atender da melhor forma possível. E como eu disse, na principal rua de Jundiaí, né? Que é a rua do Retiro, né? Que tem muita, assim, visibilidade realmente. E aqui a loja é ampla, são vários andares, tem espaço para estacionar. Então, tudo para atender você, cliente que está nos assistindo. Com certeza, da melhor forma possível. O que o pessoal precisar, a gente sempre está à disposição aí. E venha nos visitar. São três andares, o pessoal está vendo imagem. Então, vamos falar um pouquinho? Logo na entrada, já tem ali dois ambientes, que depois nós vamos estar falando com o pessoal também, que fez toda a parte, arquiteto, decoradores também, que fizeram os projetos, né? Isso, nós fizemos uma parceria com seis arquitetos, arquitetos renomados aqui de Jundiaí. Então, assim, vai ter a assinatura deles, um toque deles, e a gente sempre vai buscar fazer parcerias. O endereço? Rua do Retiro, número 1285. Então, o pessoal tem que vir, tomar um cafezinho, bater um papo. Os meninos são muito tranquilos, assim, ó. Como eles são tranquilos, estavam terminando a loja, mas assim, sempre na paz, né? É muito gostoso isso, porque a gente vê que todos os profissionais aí, que vocês realmente, assim, mexeram, né? Trouxeram isso. Então, o pessoal se envolveu muito, e tem muita gente aí envolvida nesse trabalho, para sair tão belíssimo como saiu a loja. Com certeza. A gente prima, assim, muito pelo conhecimento técnico. Então, vai ter as nossas arquitetas, a Giovanna e a Nayara, o Daniel também na parte comercial, e eu também vou estar na parte administrativa e na parte logística. Desejo muito sucesso, espero que seja a primeira de muitas matérias que a gente vai gravar, porque muitos eventos acontecerão, então vocês têm que ficar ligadinho aí na rede social. Sucesso sempre, parabéns. Com certeza. Venham nos visitar. Muito obrigado, boa noite. E eu estou encantada com a loja, realmente, assim, é o que eu estava falando para o William. A gente vai entrando na loja, vai descobrindo, vai vendo os ambientes. Vocês estão de parabéns. Essa empresa familiar, olha, a Casa Honor, realmente, já é um sucesso. Parabéns, viu, Daniel? Obrigado, Solange. E, realmente, assim, a gente percebe, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você trabalha com várias marcas, essa proposta, então, o pessoal está vendo aí as imagens, vamos falar um pouquinho o que você está trazendo para a Jundiaí. Então, Solange, nós procuramos nos últimos 12 meses conhecer bastante empresas, visitar, conhecer fábrica, produto, não só conhecer o produto, saber como que essas empresas trabalham, atendimento, porque é importante, porque é importante, tanto atendimento quanto a qualidade do produto. Então, assim, nós fechamos com boas empresas, empresas renomadas no mercado, Salvatore, uma delas, é uma empresa, eles têm um grupo, é o grupo Minuano, então, eles têm tanto o Curtume, tem a fabricação de sofás em coros, poltronas, é uma empresa muito renomada no mercado nacional e internacional também. Tem toda a parte de fabricação de sapatos, então, é um baita, é uma empresa excelente, tanto no produto quanto na qualidade. Também estofados de tecido, nós fechamos com a ReCleaners, a ReCleaners é a empresa pioneira no Brasil, em sofá reclinável, com sistema de touch, né? Sim. Então, são as duas empresas que nós trabalhamos na parte de estofados. A Vante, na parte de tecidos, esse ambiente que vocês estão vendo, é um sofá da Salvatore, sofá Orion, ele é um sofá de touch, e ele tem também a entrada USB. Então, se você estivesse assistindo um filme, às vezes precisa carregar o celular, então, tem essa funcionalidade nesse sofá. Com certeza. E eu experimentei o sofá realmente assim, é bonito e confortável, porque é o que as pessoas querem, né? Levar para as suas casas é algo confortável, não é? E bonito também, porque às vezes é bonito, mas não é confortável. E realmente eu percebi que vocês tiveram esse cuidado, né? Como você disse, aqueles sofás que reclinam, o conforto para você assistir uma TV, não dá esse aconchego, elegância, é essa a proposta, né? Sim. Nós escolhemos os fornecedores assim, a dedo. Então, para trazer o melhor, são produtos que nós levaríamos para a nossa casa. Então, essa é a importância, de levar um produto para o cliente, que seja confortável, duradouro, tenha design. Então, são esses os principais esquisitos para poder estar levando para o nosso cliente. E o cliente que entrar aqui na loja vai perceber que vocês fizeram aí parceria com outros profissionais também, e foram montados vários ambientes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, o pessoal está conferindo. Aqui são três andares e cada um foi fazendo o ambiente. A ideia dos ambientes, de convidar arquitetos, partiu de uma amiga, que é a Ivi Oliveira. Inclusive, esse ambiente é assinado por ela. Então, partiu dela a ideia e, assim, para a gente foi muito importante para estar agregando mais na loja as ideias de vários arquitetos. E, assim, o bacana é que cada arquiteto ele pensa de um jeito diferente. E você vai conhecendo esses detalhes e, no final, você vê que todos os ambientes ficaram sensacionais. Então, a parceria. A parceria. E, realmente, por todo esse conhecimento que eles têm. É o que você falou, ficou muito aconchegante, muito elegante. Vocês dão de parabéns, Casa Hornet. É maravilhosa. Como eu disse, vou reforçar na Rua do Retiro. Então, ótima localização, estacionamento também. Então, o pessoal precisa vir tomar um café e conhecer esses meninos, como eu disse, tranquilos, na paz. É tão bom, né? E as coisas fluem, os parceiros vão surgindo. E, nesse coquetel de inauguração, aí, tiveram muitos parceiros também com vocês, né? Com certeza. Uma das pessoas fundamentais também para esse dia de inauguração foi a Gisele, da Merak. Que nos auxiliou demais nas últimas duas semanas. Então, é a importância de você trabalhar com bons parceiros, parceiros confiáveis. E isso é o que vai ajudando a gente a estar no dia a dia da loja. A Gisele, uma querida, uma excelente profissional. Um beijo para você, Gisele. Sucesso. E nós vamos continuar nessa inauguração, coquetel de inauguração da Casa Hornet. Sucesso. Parabéns. E logo aqui na entrada da Casa Hornet, vocês vão acompanhar esse living maravilhoso feito pelo William. que está tão aconchegante, tão gostoso, realmente, assim, cada ambiente dá vontade de a gente ficar aqui, né? Com certeza. Já era tudo bem. Já era a ideia, realmente, do ambiente, né? Torná-lo, realmente, bem aconchegante para recepcionar os clientes, né? Até mesmo com a utilização dos materiais que a gente trabalhou. Ambientes bem naturais. O couro, a madeira, o bambu, na persiana, né? Realmente, para abraçar o cliente e ele se sentir cada vez mais abraçado pela loja. Então, vamos falar um pouquinho desses, realmente, como você compôs, né? Porque é uma arte, é uma criação aí. Não tenho dúvida. A ideia, basicamente, do ambiente foi trabalhar com essa poltrona, que é uma poltrona super clássica, já do século passado, né? Mas que até hoje se mantém super atual. E ela foi o ponto de partida do meu ambiente. Ela tem um detalhe de couro super bonito e a madeira, que traz aquela ideia da arquitetura brasileira, aquela arquitetura leve, bonita, mas super impactante, né? E é aconchegante também. Depois, a gente trabalhou com o sofá também em couro. A textura do aço cortém, que também remete ao aço. Aquela coisa da oxidação, uma coisa bem natural. A persiana em bambu, a imagem de uma natureza, né? Em preto e branco, que é bem legal. E a ideia dessa composição foi realmente amarrar todos esses elementos pelo material e, a partir disso, tornar um ambiente cada vez mais convidativo. E a Casa Orna é realmente, assim, tão agradável. Esses vários andares também. Isso, para vocês que são da área, é fantástico. Trabalha com a criatividade. Sim, com certeza. Nós temos aqui um ambiente aqui, né? Mais alto. Então, o que é interessante dessa loja é que todo cliente, quando ele entra, já vai ver o ambiente como um todo, né? O ambiente do fundo não fica isolado, né? Ele também valoriza os ambientes de cima. Então, o cliente pode conhecer. Parece uma casa pequena, mas, na verdade, não é. É uma casa bem extensa. Você vai entrando e vai descobrindo, né? Com certeza. Isso é interessante, né? Descobrindo. Cada ambiente tem a sua peculiaridade, né? Cada arquiteto tem o seu estilo. Isso é bem bacana. O cliente vai ficar bem satisfeito. E nós estamos nesse ambiente maravilhoso da IVE. Ficou tão aconchegante, bonito. Realmente, assim, pensado cada detalhe. E você estava falando que tudo surgiu através desse quadro. A gente partiu... O nosso ponto de partida foi uma obra de arte. Porque, em muitos momentos, o nosso cliente, ele tem uma obra de valor emocional, ou de valor financeiro, enfim. E aí, a partir dela, a gente é possível criar um ambiente que seja aconchegante e que converse todas as peças. Então, a nossa ideia principal foi essa. A partir de uma obra de arte, né? A gente transmitir a decoração. A gente fazer o layout de decoração. E daí ficou esse ambiente maravilhoso que vocês estão conferindo as imagens. É. A gente trabalhou com os azuis. Inclusive, essa poltrona. É uma poltrona de design. É uma poltrona que a Casa Orner está trazendo, né? Com algumas assinaturas. Então, nós temos alguns móveis que são móveis assinados. E que é muito importante. A gente tem algumas alternativas de acabamentos. Mas, aqui, o que eu acho que é mais interessante são as peças em couro. Que tem uma variedade muito grande. Depois, a gente tem ali um mostruário que é fantástico. E, assim, é tecnologia. Então, nós temos alguns home theaters que são eletrônicos. Então, assim, um toque. Ele fica super confortável. E a gente também tem móveis que são mais compactos. Como é o caso desse daqui. Um móvel que é mais compacto. Ele é mais quadrado. Uma linha mais moderna. Então, foi esse o nosso ponto de partida. Uma coisa que seja jovem. A partir de uma obra de arte. Mas que desse... Que fosse do mesmo jeito aconchegante. Parabéns. Está lindíssimo e elegante. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. E esse ambiente maravilhoso, despojado, que vocês estão vendo. Foi criado pelo meu querido amigo Ricardo. Que bom te encontrar. Essa alegria sempre. E mais um ambiente. Criar é com você mesmo, né, Ricardo? É tão bom, não é? Há tanto tempo nessa profissão, né? Quanto tempo já? 26 anos já. 26! Está vendo? Não vamos falar a idade. É, eu... Vai ver que eu me formei bem novinho, né? E que casa maravilhosa. Casa Warner chegando com grandes novidades para a Jundiaí. É verdade. É um ambiente... A casa toda, né? Vamos dizer assim, ela como um todo. Ela... É vitrine aqui, né? De esquina, toda bonita, né? Muitos profissionais participando. E gente muito querida, profissionais também já bem gabaritados e antigos, né? A gente pode ver, porque basta andar pelos outros ambientes, a gente vê que tem muita coisa de muito bom gosto. E como que você criou esse ambiente? Qual foi a primeira peça que você colocou para depois você ir compondo o ambiente? Olha, é... Acho que eu sou meio teimoso na hora de trabalhar assim, porque eu vou olhando, vou... Quase, quase, quase que eu tenho um olhar muito rápido, sabe? Eu falo assim, isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não, né? E depois a gente vê o que cabe, né? Porque o espaço que nós temos não é um espaço nem pequeno e nem imenso, né? A gente pode observar, por exemplo, esse lindo sofá aqui, ó. É um sofazão, né? A família toda vai se amontoar nele, com as cheses. Então ele é um sofá que, por exemplo, tem quase 3 metros e eu tive a sorte, a sorte, a sorte, desse painel aqui atrás. Muitíssimo. Ter a largura do sofá. Então, basicamente, o sofá foi a peça-chave e ele é de um tom de cinza neutro, né? Eu gosto muito do verde, essa coisa do cinza com o verde, né? Aliás, a gente diz que na psicodinâmica das cores, o cinza é o irmão de todas as cores. É! Então, basicamente, a coisa surgiu do sofá um pouco. Eu gostei muito do quadro, quando eu olhei assim no catálogo dos quadros, eu falei assim, olha, esse quadro parece um lago, parece que tem lá uma montanha lá no fundo, um lago refletindo um céu. Então, apesar da gente só ter tons de cinza e de sépia, né? E as coisas foram brotantes, né? Então, por exemplo, aquele cinza, aquele sépia que estão aqui se repetem no couro, né? Do tapete. Eu gostei muito, particularmente, dessa poltrona com o sopedânio, né? As pessoas falam que é um puf, mas não é um puf, é um sopedânio. E... Assim, é um ambiente que eu consigo imaginar, por exemplo, numa residência, uma salinha assim, sabe? O marido aqui, com um livro, ou a mulher, o esposo ali, conversando um de frente pro outro, espicha a cheia, pega um vinho, conversa, abre um livro, né? Por isso que eu digo que é um ambiente despojado, porque eu acho que o mais importante dele é ele, assim, pequeno e aconchegante, mas sem muita frescura, né? A gente tem o espelho, o espelho ali amplia o ambiente um pouco, né? É ótimo, né, pôr o espelho, né? É sempre bom, né? O espelho é uma peça sempre, né? É uma peça coringa, né? E... A cúpula, quer dizer, dá pra imaginar, lógico, hoje nós estamos aqui nessa festa, toda, todo mundo feliz, aí, olha, né? Todo mundo conversando, mas, por exemplo, a gente consegue até imaginar esse ambiente, uma musiquinha tocando, um vinho aberto, só a cúpula do abajur acesa, um casal conversando, então, é por isso que eu falei que é um ambiente despojado, porque ele convida as pessoas a sentarem, dar risada, conversar, prosear, jogar a conversa fora. Muito lindo, muito bom gosto, parabéns por todo o seu trabalho. E vocês estão conferindo essas imagens maravilhosas, então tem que vir aqui, na Casa Orne, em Jundiaí, na Rua do Retiro. E ao meu lado aqui é a Rita, nós estamos nesse ambiente que ela fez com tanto carinho, não é, Rita? Uma sala maravilhosa, sala pra família. Sala pra família, pros amigos, enfim, uma sala de convivência, com muito conforto, né? A gente preparou aqui vários assentos, tem várias propostas de assento, justamente pra acomodar todos que chegam, né? Os agregados. Tem espaço pra todo mundo. Pra todo mundo, essa é a proposta, né? Um sofá super confortável, fala um pouquinho como que você, o tom dele, maravilhoso, né? Você viu? Nossa, então, ele tá num fende, mais ou menos, a gente trabalhou tom sobre tom, trouxe uma padronagem em caramelo, deu alguns toques com outras cores, mas esse sofá, ele tem um diferencial, né? Você tá vendo ele comportado aqui, mas ele tem um acionamento elétrico e você reclina ele. É aquele sofá que se você tiver na sua casa, você não vai querer sair de casa, sabe? Vai querer ficar aproveitando ali com a família, com os amigos mesmo, né? Nossa, tá super agradável. Daí você põe uma tela também maravilhosa. Tudo isso faz parte do seu trabalho, pensar nesse ambiente, né? É, é uma harmonia, né? A gente trabalha como um todo, né? Um ambiente como um todo. Então, é trazer a proposta mesmo do aconchego, né? Do receber. Tem um espaço ali da poltroninha que é bacana pra você ler um livro, aquele cantinho que você quer ter na sua casa, sabe? Que você pode chamar de seu. Sim, é uma delícia. Então, a gente trouxe. Aí, tem os detalhes aqui da casa que eu achei bem interessantes, que remetem, assim, à vovó, sabe? Aqueles mimozinhos, depois você mostra, tem um sininho ali maravilhoso, que dá um toquezinho especial na decor, sabe? E aí, a gente tentou trazer aqui pra que o público pudesse ver e conhecer todos os detalhes que a casa Horner pode oferecer, né? Ficou lindíssimo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, obrigada. Parabéns pelo programa. Sucesso, né? Obrigada. E essa sala de estar lindíssima foi feita pela Priscila. Realmente, que sala confortável, tranquila, bem clean. Tá lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Nossa intenção foi mesmo fazer um ambiente clean, bem aconchegante, sofisticado, através dos elementos dourados que a gente pode ver ali no bar, nas mesinhas laterais, buscar o sofisticado e, com o metal mais escuro, buscar a modernidade. Você tava me falando, como aqui tá entre dois ambientes, também você teve essa preocupação? Sim, é um ambiente de transição. Então, por isso que ele tá mais clean, mais leve, pra não deixar muito pesado e ficar um ambiente confortável, a visão de todos. E aqui você conseguiu tá colocando o sofá, mesmo assim, nesse espaço? Tem a poltrona, tem o carrinho ali também? É, mais uma só de estar mesmo, pra tomar uns drinks, enfim, poder conversar, é isso. Parabéns pelo trabalho, tá lindíssima. Muito obrigada. E nessa área maravilhosa de convívio e lazer, feita pela Milena, que delícia, né? Quem que não queria ter um espaço desse, realmente assim, pra você, a criação rolou solta. Então, esse espaço a gente chamou de espaço de convívio, né? Convívio por ser um espaço de área externa, que as pessoas vão estar descontraindo, um espaço super aconchegante, digamos assim, né? Então, espaço de convívio e descontração, que foi o termo que a gente usou. Então, eu e a Daiane, as duas arquitetas, a gente que projetou e desenhou esse espaço, a gente fez o 3D de todo esse espaço, de acordo com o mobiliário que a Casa Orner tem. Mobiliário maravilhoso, que deu todo esse glamour, né? E aqui a gente usou um pouquinho do verde, que tem tudo a ver com área externa, com cimento queimado e as almofadas com essas estampas de folhagens, com verde, um pouquinho de ferro. Esse piso modular também é super legal, um piso ecológico, você pode encaixar ele de várias formas. Ali no cantinho ele tem um acabamento também que é diferente isso no mercado, não é todo piso que tem. E ali no cantinho a gente colocou um detalhe dos passarinhos que ficou um charme. Ah, que graça! Para dar mais esse ar de descontração, um ar acolhedor, né? E realmente foi o que você falou, né? Essa parte dos móveis, maravilhosa, né? Então serve para essa área externa mesmo, uma varanda, um espaço próximo da piscina, cabe super bem, né? Sim, um espaço lindíssimo, né? Acolhedor e que a pessoa vai adorar ficar aí super confortável, relaxando. Parabéns, ficou lindíssimo, viu? Obrigada, gente, é um grande! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!